Tem um posicionamento incrível, né? Levantamento, Alex subiu, toca de cabeça, Ronaldinho! GOOOOOOOL! O Flamengo! Ronaldinho Gaúcho, número 10! E ele repete a dancinha do último domingo. E o abraço do Negueba. Um gol de centro-avante do Ronaldinho. Renato Abreu desviou. E o Ronaldinho, mais uma vez a cobrança. Alex Silva sobe junto com o Renato. E o Ronaldinho completa como se fosse um centro-avante. Que toque do Renato Abreu. No melhor estilo da cabeçada do Ronaldinho, né? Tá no chão. Mas você vê, o momento dele é tão bom que ele tá no lugar certo e na hora certa. Bastou o desvio, teve trabalho mesmo. Uma comemoração. No chercher, nem mesmoigger. Tipo do JveBiro. Tipo do Jovem.